E esse vídeo é pra vocês que estão acompanhando o meu projeto de 30 dias cuidando melhor de mim. E chegamos na metade do projeto, né? 15º dia. Já comecei a ir passeando com o Thomas. Curitiba estava frio, mas estava com um dia lindo. Depois disso, vamos para casa, vamos trabalhar aqui. Como vocês sabem, eu tô reformulando o meu canal no YouTube, então tô postando tudo lá, gente. Inclusive, me seguem lá. Essa coisa maravilhosa aí que vocês já sabem que é o Thomas. E depois disso eu fui terminar um projeto que a gente vai lançar um mês que vem. Tô muito ansioso pra contar pra vocês. Me preparei, botei a cara, não só porque não tinha mais sol, e fui para a academia. Eu tô me alimentando melhor, tô bebendo mais água, tô tomando meus medicamentos. E ó, tô ficando mais gostoso, graças a Deus. Depois, mesmo no frio, é importante levar o Thomas passear, né? Ele adora fazer xixi e cocô fora de casa. E essa é uma outra praça que tem perto da minha casa. Aí, gente, na sexta-feira, a depressão bateu um pouquinho sim, ansiedade, né? Então a gente fica ali sozinho, no quarto, mas o Thomas sempre do meu lado. E no sábado eu fui pro salão. Olha a ventania que estava na cidade, estava muito frio. Cortei um cabelo, eu amo cortar cabelo, gente. E depois disso, eu e o Thomas fomos tomar cafezinho. Essa panificadora aceita cachorrinhos lá, olha. Ouviu, panificadoras? Aceitem cachorrinhos, eles são amigáveis. E ainda deu pra eu treinar no sábado, eu fiquei muito feliz. E foco geral, né, gente? Já que ele não me quis. Bora ficar gostoso. Aí eu fui trabalhar mais um pouquinho. E meu amigo Dan, que veio de São Paulo, foi tocar numa boate. E ele me arrastou, gente. Confesso que eu não queria ir, mas meu psicólogo disse, vai, sem mesmo querer. E eu fui, foi massa. Dancei bastante. Ajudei ele aí, gravando os vídeos. Tava bem legal, apesar de que tava muito frio. Até mesmo aí dentro. Então eu queria também agradecer meus amigos que ficam me arrastando pra essas coisas. Que tem me ajudado bastante. Aí no domingo de manhã a gente foi passear, mas tava muito frio. O Thomas não quis sair do lugar. E aí bateu, gente. Bateu aquela ansiedade. Domingo é um dia que tá pegando demais. Aí, gente, pra ajudar eu vou trabalhar. Porque daí eu coloco as minhas intenções aí. E quem tem sempre do meu lado é o Thomas. Inclusive esse bichinho que tá aparecendo aí no vídeo, eu peguei lá na festa. Confesso que não foi um dia fácil de dormir. Eu tive que fazer várias coisas. Na segunda tava esse dia cinzento. Fomos passear na praça. E eu acordei animado porque na segunda, gente, eu vou para o psicólogo. E ele que lute porque eu tô repetindo a mesma história faz três semanas, gente, pra ele. Ele fala, Denis, fez o dever. Pensou no que a gente falou. Eu, aham. Pensei, mas fiz tudo ao contrário. Ou não, a gente já tem. Continuamos atrás da humilhação, mas humilhado, gostoso, na academia depois disso. E depois disso, nós vamos passear com o Thomas. E aí a gente encontrou um mouse, né, gente? Olhem o tamanho desse rato. Mas ele era bonitinho, só tava com fome. E na terça-feira, o dia amanheceu lindo. Já fomos levar o Thomas na praça. Quero mostrar pra vocês essa maravilhosa Praça Osório. Olha que linda, gente. Muito bem conservado. Quem não conhece Curitiba, venha conhecer. E aí, gente, eu fui no dentista, né, que tô terminando de fazer meu implante. Eu adoro essas cenas aí que parece que a gente tá num videoclipe. Queria que tivesse chovendo, mas não estava. Pra fazer a emoção acontecer. Depois de sair no dentista, levei o Thomas pra praça. Vamos passear, filho. Vamos sair dessa depressão. A sociedade, show! E aí tinha essa mulher aí que vende flores. Eu achei ela maravilhosa, gente. Depois disso, eu fui treinar e ainda fiz dança. E aí poderia ser projeto sozinho, sim. Mas gostoso também. E na quarta-feira, mais uma vez, Curitiba nos surpreendeu com esse céu maravilhoso. Aí meu cão de apoio emocional tava precisando de apoio emocional. E eu também. Então a gente fez uma troca, né? Gente, é impressionante como ele sente tudo que eu sinto. E aí eu falei pro meu treinador. Vamos treinar mais perna. Porque eu quero mais perna e mais perna. E aí você pega toda a adrenalina, joga. Quando chega em casa, meu filho. Um balde de água fria na cabeça. É importante também vivenciar esses momentos. Não consegui dormir direito, mas precisava dormir. Porque no outro dia, cedo eu tinha que ir pra pesquisa. Que eu estou ajudando no desenvolvimento da vacina contra o HIV. Curitiba tava lindo aí, gente. Aí eu fui pro salão. Fiz um corte super moderno, que eu amei. Também fiz mestres. Um trabalho perfeito, gente. Eu amo o meu trabalho. Eu faço com muita dedicação e amor. Aí eu falei, vou cortar meu cabelo. Sabe quando dá o surf de cortar o cabelo? Aí eu cortei o cabelo. A pomela cortou. Aí eu fiz dança. Depois fui treinar. E depois disso ainda dancei mais, gente. Porque precisava cansar pra conseguir dormir direito. Treinar tem sido minha válvula de escape. Eu sinto que eu canso. E aí eu consigo descansar melhor. E terminei a noite ensinando várias coisas com o meu amigo. Uma possível discussão. Mas é isso, gente. Um dia de cada vez. Tata pau.